Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu numérica. Esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura, para o signo de aquário, a leitura temporal. Então, peço que vocês se conectem, fiquem somente com o que ressoar, o que não ressoar, solte o universo. Vejam, na playlist, as leituras para o seu signo anterior, pode ser que tenha alguma mensagem para vocês lá. A leitura é feita para várias energias, então peço que, por favor, vocês adaptem ao seu momento, à sua vida. Vejam também o seu signo solar, o lunar e o ascendente. E peço que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, compartilhem, para que mais pessoas recebam as mensagens. Gratidão. Então, vamos lá. Aquário. Tem uns o signo de aquário. A temperança. Irofante. Três de copas. Aquário. Muito bem. Começaram bem. A torre. O carro. Muitas energias fortes aqui, porque só arcano maior. Sete de paus. Três de paus. Três de paus. Três de paus. Três de paus. O imperador. E o as de paus. A sacerdotisa. Carta do corte. Carta do corte. O dois de paus. Muito bem. Deixa eu abrir já o cigano, porque senão eu esqueço. Cigano de aquário. 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 Vocês estão muito equilibrados aí, tá? A chave. Ou tentando achar o equilíbrio, né? O sol. Aquário. Quanta coisa boa. Árvore. Muita coisa boa aqui, viu? Eu ia começar pelo tarô, mas vou começar pelo cigano. Então, a chave aqui fala de propostas aí. Propostas muito boas, muito prósperas. Propostas que vão te trazer sucesso, tá? Ou vocês aqui tendo a solução sobre alguma coisa e tendo o sucesso, o sucesso, o êxito, tá? Algo que pode ser referente a família, a casa, o lar, até mesmo o trabalho, tá? Algo aí que é a sua base. Então, aqui muitas notícias boas. Propostas boas. Vocês encontrando a solução para algo aí que de repente estava travado na vida de vocês. E agora isso anda. A temperança aqui me falando de vocês. Tá vendo? Ou buscando, ou realmente já equilibrados. Mas aqui com o olho bem aberto, tá vendo? Vendo tudo que tá havendo em volta de vocês. A carta do hierofante me fala aqui de documentos, contratos. Enfim, talvez aqui a temperança ali, dizendo que vocês têm que ser equilibrado nisso, tá? Pode falar aqui também de um divórcio. Por isso ali vocês com o olho bem aberto. Tentando manter o equilíbrio, né? Pra que não haja nenhum atrito. E vocês aí tentando levar tudo de uma forma equilibrada pra que nenhuma das partes sejam prejudicadas, tá? Então aqui, se não for um divórcio, é algo referente a algum contrato de trabalho, tá? Mas aqui me fala que vai ser um resultado muito bom, porque vocês vão aqui comemorar, tá vendo? Comemoração. Vocês aqui comemorando algo. Comemoração sobre o resultado dessa questão aqui. Aqui embaixo me mostra também a torre que é algo ruim, do algo desmoronando, algo tendo uma ruptura, algo tendo que acabar aí. Finalizar. Pra você iniciar algo diferente, novo e algo certo, tá? O equilíbrio de tu. Você que começa com equilíbrio, porque você tem que realmente se equilibrar, manter a postura pra poder passar por tudo isso. O carro aqui, ó. Me fala de vocês determinados, focados. Escolheram um caminho e vão seguir em frente, tá vendo? Assim, e o carro fala de velocidade, de agilidade, de vocês, muito práticos também, focados seguindo o rumo de vocês, tá? Nada vai impedir. Vocês não vão olhar pra trás nem pros lados, só vão seguir. Sete de paus falando aqui de vocês se defendendo, defendendo o que vocês acreditam, defendendo o seu ponto de vista, tá? Porque muita gente aqui vem pra atacar, pra... Enfim, as pessoas sempre vêm dizer algo, né? De repente pode machucar ou deixar vocês ressabiados, mas assim, não fiquem, tá? Se defendam, defendam o seu ponto de vista, defendam o que vocês acreditam. O 3 de Pentáculos fala de promoção, né? De trabalho, de ascensão profissional, mas também... Mas fala de trabalho em equipe, trabalho em grupo. Pode ser aqui você contando com ajuda de amigos, de terceiros, tá? Pessoas vindo te ajudar, te ajudando. E você podendo contar, podendo ouvir essas pessoas, são pessoas confiáveis. O Imperador. Energia de vocês, vocês... Aqui poderosos, vocês... Com alto controle, tá vendo? Espiritualizados, vocês já têm o conhecimento, já foram atrás, já buscaram saber o que fazer. E agora é só pôr a mão na massa, mas assim... Vocês estão com muito controle sobre toda a situação, tá? Controle principalmente sobre si. Pra não perder a compostura, sabe? É como se vocês estivessem dominando realmente agora quem vocês são. O As de Paus, falando aqui de vocês, um novo início, muito criativo, muito apaixonante. Vocês muito determinados. Vocês aqui também lidando com as artes, tá? Música, escrita, pintura. Vocês descobrindo uma habilidade de alma. Ou retomando algo que vocês faziam, gostavam muito. E agora vocês voltando, né? A fazer. Aqui é a sacerdotisa. A sacerdotisa é aquela que se interiorizou. Pra poder resolver tudo. Buscou conhecimento. Mas também fala aqui do místico, do esotérico, do oculto, tá vendo? Tarô. Tarô. As runas. O conhecimento, os livros. Aqui a bola. Muitos de vocês aí, vai começar esse início apaixonante é isso. Algo ligado ao misticismo, o esotérico, o próprio tarô, as cartas, terapias holísticas. Vocês vão buscar o que preenche a alma de vocês. Tá? Então deixem tudo ruir, a ruptura acontecer. Olha só que legal. O dois de paus, falando aqui, o dois de paus é aquela carta de você parar e pensar no que você tem que fazer, né? Normalmente o dois de paus é quando você para antes de assinar um contrato, antes de tomar uma decisão muito importante. E aqui mostra vocês já decididos. E o oito de copas fala aqui de vocês deixando uma situação indo embora. Uma situação que não dava mais certo, que causou algum dano emocional. Algo que deixava vocês muito triste, que foi desgastante. E vocês viram que não dava mais em nada e deixaram e foi embora. Então aqui pode ser vocês realmente assinando documentos, tá? Algo aí que vai mudar a vida de vocês, porque vocês vão seguir o rumo de vocês. O rumo a ser feliz mesmo. O rumo de algo que vai trazer a felicidade de vocês, a felicidade principalmente da alma. Workshops e seminários. Frequentar e dar palestras faz parte do seu caminho e propósito espirituais. Disponibilize-se para ensinar e aprender. Vão atrás, tá? Porque tudo está propício ao conhecimento espiritual. Então sigam esse caminho. Vocês já sabem o que tem que fazer. É só seguir. Se é isso que vocês acreditam, se defendam e sigam esse caminho, tá? Muita coisa aí se resolvendo. E vocês comemorando. Comemoração. Comemoração. Gina Genuína. Deixe seus sentimentos serem o seu guia. Acabei de falar isso. Você está fingindo ser alguém que não é. Somente para impressionar a outra pessoa. Essa é a pessoa errada para você. Gina Genuína diz que você pode ser amada do jeito que você é. Há alguém aguardando ansiosamente que você permita que sua verdadeira e amável personalidade brilhe. Deixe as pessoas verem o seu verdadeiro eu. Que pode ser revelado somente por meio de sentimentos verdadeiros compartilhados. Se o seu objetivo é se casar em breve, você estará marcando a data e fazendo a lista de casamento. Se você já é casado, já é hora de ficar à vontade com quem você ama. Tanto física como emocionalmente. Descarte todas as barreiras falsas para os seus sentimentos verdadeiros. E você será recompensado por sua coragem. Seja você mesmo. Você já sabe quem você é. Agora é só você se defender e mostrar ao mundo quem você é. Né? Seguir o que o seu coração manda. O seu desejo ali de alma. Aquário. Orquídea. Não se deixe fascinar por coisas fáceis demais. Aparências enganam. Sendo assim, evite desperdiçar o tempo. E concentre-se nas coisas simples. Porém verdadeiras. Tá? Vocês vão achar. Já sabem o seu caminho. Vocês vão receber propostas. Assinar os documentos. O que tiver que assinar. Deixar essa torre ruir. E vida nova. Um caminho novo. E um início muito, muito, muito apaixonante para vocês. Aquário. Espero que tenham gostado da leitura. Se inscrevam no canal. Curtam, compartilhem o vídeo. Gratidão. Gratidão.